Primeiro, estou colocado por fora pela organização do mercado de tráfico, que eu acho que hoje está aí só falando surdo. Está no momento da área de surdo, no momento da grande intervalo, e eu já vi o dinheiro, mas eu tinha comentado no meio de todos esses pontos. Para explicar para o pessoal que pensa, o sistema, não sei se o primeiro não pode colocar o meio, foi criado porque era obrigatório de ouvir o histórico. Então, a gente tinha comentado que o dinheiro usado, o primeiro que a gente fazia um psicólogo, foi o número zero. E quem entra, o número zero, no meio da família, tinha que colocar o número usado. Porque ele teria o número zero, porque ele teria mais chegado ao primeiro. E para isso que se estipou, e o fundo dividiu, os únicos seis que são, pela verdade, são os seis primeiros. Quer dizer, se o sétimo que é o primeiro, não pode colocar o primeiro. Se a gente for dos seis, se tiver, for a opinião de férias, os dois, os dois, os dois, os dois, os dois. Aconteceu, já tinha acontecido na história de duas, aconteceu de novo com o Ricardo. E eu acho que vai registrar que, para mim, a minha vida também é encerrada. Então, eu vou voltar por fora. O Alton, a máquina que pegou um grid, e aí eu segui o primeiro, o primeiro, o primeiro, o primeiro. Em sequência. Já o Camilo, o Daniel Cera, a Átila Abreu, o Pedro Brito, todos o primeiro, todos os primeiros, todos os primeiros. Eu tava oportunidade. Eu vi esse candidato, pra te deixar o segundo, pra te deixar o pistão, eu também jáМéne porque eu achei que o carro eu não conseguia terminar. Então, foi difícil. Mas, estatisticamente... muito boa. www.clubedosportetf.com.br